Hey! Sejam bem vindos a mais um episódio de Yokai Watch 2 Psychic Specters! Memoraram demais! Todo Dude! Arachnus! Você é o próximo! Ah, ah não! Ela derrotou eles! Ah não! O que que a gente vai fazer? Que?! Mas... Essa voz? Mestre Niara? Mas o que ele quer dizer com... Use a mangueira? Eu não sei! Ah tá, fuck with, você guardou isso! Ele é o Yokai mais poderoso de todos, então... Definitivamente deve saber o que fazer com isso! Jibania? Uma mangueira? Mas o que que vamos fazer com isso? Toma cuidado! Isso deve ser um artigo de muito valor! Ah... Se você é tão esperto, então você vai descobrir como usar isso! Deixa eu te ajudar! Hã? Hã? Ah... WTF? O que que tá acontecendo? De boa! Ah, céus! Vocês tão achando que vão me acertar com essa coisa? Hã? Eu poderia simplesmente desviar, sabia? Ah... Eu também acho, mas... Hã? Eu tô ficando tonta vendo isso girando e girando... Ah, não! Não! Não me diz que... Ah, cara! Mas só podia ser desenho animado! Hey! Isso... Até que valeu a pena! Até que foi bem útil! Agora é sua chance! Vamos dar um jeito nisso! Ah... Não adiantou de muito, não é? É... Ah, eu acho que não! Essa mangueira não serviu pra porcaria nenhuma! Obrigado, Mestre Niara! E olá! Anfairy! A que aparenta ser a elite yokai mais poderosa de todas! Dos yokais... Cruéis! É! É isso que eu queria dizer! E como vocês podem ver aqui, droga! Eu queria manter surpresas por mais tempo! Eu não sabia que a gente ia lutar contra ela assim tão cedo! Mas eu trouxe para nossa equipe... Dracoonian! No lugar do Fox Kappa! Eu sei! É um movimento muito... Hum... Talvez ousado a se fazer! Mas... Eu realmente queria ele na nossa equipe! De um jeito ou de outro! Eu adoro esse yokai! Então... Eu me dei o trabalhinho de upar um pouco! Usar todas as minhas XP Orbs nele! Para poder ter ele nivelado nos outros yokais! E minha nossa! Olha só para esse saltimates! Cara! Como você vai dizer que esse não é um saltimates incrível! Eu já vou usar ele de thumbnail! 100% de certeza disso! Mas agora... Como vocês podem ver... Essa yokai cruel! Ela não está sendo nem um pouco de desafio para nós! Então... Eu vou deixar só nessa linhagem mesmo! Do Dracone Online Heart e Washogun! Por não serem a nossa linhagem de maior dano! Isso vai levar um pouquinho de mais tempo! E tornar a batalha talvez um pouquinho mais interessante! Mas no fim das contas... Acabou sendo fácil demais! Porque nós somos muito bons! Não é mesmo o Dracone! Eu sei que é! Mas ok! Derrotamos ela! Olha só! Ele está nível 37! Nada mal! Eu sei! Foi um tempinho! Mas as XP Orbs ajudaram! Como é que eu... Uma elite yokai poderia perder... Para você? Você arruinou a minha brincadeira! Eu vou contar tudo para o Namidad Time! É! Conta lá para ela e fala que eu estou chegando! Nhe! Nhe! Você... Salvou a gente! Não foi nada! Relaxa! O próprio e único Mestre Niara! Que levou tempo! E gastou o seu tempo para nos ajudar! Mas aquela yokai cruel era formidável! Até com a ajuda dele não conseguimos dar um jeito! Não! É impossível! As coisas ficaram do jeito que estão! Do jeito que estão? Eu estou dizendo que não há tempos para brigas como bônus e flechas Ah, sim, eu estava pensando mesmo Nós deveríamos nos juntar Sem mais bônus ou sem mais flechas Todos somos yokais, temos que batalhar juntos Sim, precisamos juntar nossas forças se quisermos derrotar os yokais cruéis Eu sabia que ia chegar esse momento um dia Ah, o bônus, espíritos e flechas e soldas estão unidos de novo No Psychic Spectres Imagine só eu presenciando tal momento histórico Eu estou lisonjeado O Whisper é tipo o cara da história, né? Ele não entende nada, mas... Ok, meus mini-arrons É hora de me trazer seus espíritos diários Eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para ouvir a pontuação de hoje Então vamos começar Em primeiro lugar, Ankin Como esperado, do Elite Yokai de Maior Vitórias Eu gostaria de agradecer os meus amigos, minha família e meu poder destrutivo É, claro Siga em frente Em segundo lugar, nós temos Antlicent É um prazer inigualável Vira em segundo lugar Certo E agora para o próximo... Madame Dead Time Aqueles caras fizeram mal comigo Eu quero reclamar, né? Ah, meu Deus, eu não acredito Você chegou atrasada híbrida para um humano Ei, ahm... Ferry O seu trabalho tem sido terrível E agora é isso? Você está Demitida Mas, mas... Madame Dead Time Eu ainda posso Até mais Uou Pobre pequeno Fairy Não diga coisas que você não pretende dizer, Antiri Falsidade é assustador Ah, mas... Isso não está no nosso controle Aquela era uma pequena esquisitinha A qualquer momento Ela seria apagada E executada pela Dead Time Ah, ah, ah Ela era um dos verdadeiros elites yokais Fazendo seu trabalho Vamos destruir, destruir, destruir E destruir um pouco mais Destruição Que empregados formidáveis É hora de pôr o plano em ação Ai, eu cheguei assim de esquerda e dei um soco nela É, eu sei, foi muito legal Ah, o quê? Mestre Niara? A Dummy Dead Time está a caminho Springdale está em apuros Uh-oh Sim Springdale está prestes a sentir uma grande perturbação Dummy Dead Time Dummy Dead Time King and Jim E, é claro Unfairy Não Eu não estou detectando Unfairy Eu sinto outros quatro Eles são muito mais poderosos Quatro? Quatro yokais cruéis mais fortes que Unfairy? Quem será que eles são? Ele está dormindo De novo O que ele está falando? Ah, uma coisa certa Springdale será dominada por malfeitores Mas que dramático Você está ciente que viemos do futuro, certo? Lá na Springdale do futuro Onde tudo era perfeito De paz e quietude Ah Isso porque a Dummy Dead Time Não tinha usado seus poderes De alterar o tempo Oh, shit Ela veio do futuro também Pera, Cube Sombras pretas estão começando a se aproximar em Springdale Venot Um grande exército de ocais de Scroes Estão se aproximando da Springdale Eu não sei se eu quero ficar aqui parado Eu preciso ir para Springdale agora Uh, espera por mim, Nathaniel Eu também estou indo Eu estou indo Eu estou indo, cara Venot Vamos nessa Sim, senhor Aposto que eu chego lá antes deles, Cube Pode apostar Eles eram tão brigando Para ver até quem chegou mais rápido Eu acho que deveríamos ir para Springdale também, Nate É Não precisa dizer duas vezes E What the fuck Pera Ainda estão brigando Se eu caso aqui Gente, por favor Tá, talvez não estejam brigando mais Podem sair Circulando A guerra já acabou Vamos fazer alguma coisa na vida Bom Temos que ir até Springdale agora A pé Eles não podiam simplesmente nos teletransportar junto com eles É sério Seria muito mais útil E muito mais rápido Mas tudo bem Eu sou o Camila dessa vez Eu acho que sei Eu tenho que subir aqui Até aquela caverninha aqui Da última vez E o cara não deixou passar Mas, cara A Springdale foi invadida E pelo que eu entendi A Dummy Dead Simon Ela veio do futuro Assim De uma época até depois da nossa Para poder Ahn Como eu posso dizer Para poder Abagunçar as coisas E é por isso que no nosso tempo As coisas não estavam bagunçadas já Eu não sei Foi o que eu entendi Oh, what the fuck Uou Bogensen Dummy kı Dummy chime Vocês chegaram atrasados Em breve a sua cidade Será toda minha Toda minha Agora Não Não vai ser Sim Essas nuvens Não são comuns Que estão cobrindo a cidade São as dead clouds Quando os Dead Clouds espalharem por toda a fútil Springdale, cada pessoa em Yokai será espiritada de um jeito cruel. Não! Isso não é bonit. Eu não vou poder ver o próximo ramalhão. Essa nuvem irá cobrir toda a cidade e você só vai poder observar. Por que você está fazendo isso? Hum... Talvez eu deveria deixar você ver os meus ideais no mundo que você está mais acostumado. Sim! Eu iria enviar vocês três para o futuro cruel. Dun-dun-dun! Ah, o futuro? Pera! Não me diz que... Ah, não! Fuck! Eu não vou poder voltar pra... Se eu for pro futuro agora, então... Ai, não! Eu não vou poder mais voltar! Uou! A gente voltou pra casa? Meu Deus! O que que tá acontecendo aqui? Ah! Ah! Doeu! Isso é... Springdale! Com licença, vocês estão em cima de bem... Nós voltamos pro nosso tempo! Com licença, vocês estão me apertando... Não parece que tá tudo bem aqui, não é? Olá! Vocês viram que eu estava em cima de mim? Estão tentando me amassar de novo? Essa já é a segunda vez! Ah! Para de reclamar! Nós não temos tempo pra isso! O que você acha que a Dami Dead Time quer que a gente veja aqui? Ah, sim! Eu também estou me perguntando a mesma coisa! Oh! Gah! Uou! What the fuck? Ah! Essa pessoa está espiritada por um Yoka cruel! Eu acho que sim, não é? Ele está roxo e está com a máscara... Oh, shit! What the fuck? A gente vai lutar? Sério? Contra o Yoka cruel! Lighter! Ok! Tudo bem! Eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, mas minha... Ok! Foi uma batalha justa! Dependendo do seu ponto de vista, essa batalha foi super justa! Mas, bom! O que que isso era final? What the fuck? Eu curei ele? Aquele... Era um Yoka cruel fazendo isso? Será que a Dami Dead Time mudou a história? É melhor eu dar uma olhada na mãe... No pai... Ai, não... Ah, eu estou com mau pressentimento quanto a tudo isso, mas, bom! É melhor eu deixar isso para o próximo episódio! As coisas estão ficando sérias por aqui! Estamos nos aproximando do fim! E no próximo episódio, vamos entrar em casa e ver o que aconteceu com os nossos pais! Então, eu vejo vocês lá! No próximo episódio de Yoka Watch 2!